Pega a visão O seu golpe pra junto não funciona mais pra mim Te fiz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembrei como é ser solteiro, desimpedir Que curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu lhe dado eu tô gastando de bebida Ele me perdiu por causa da imaturidade E agora tá faltando quem deseja valorizar O amor que era só seu distribuído na cidade Te ouvi que tô pegando essa amiga Não é pra fazer se eu não é que sempre tive vontade Nem quis, tenho uma intenção negativa Ela sempre queria o que mande a fidelidade Nem quis, se realmente cê não liga Ela tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás da decisão que cê tomou E é o vaqueiro maluqueiro de novo O seu golpe pra junto não funciona mais pra mim Te fiz até demais, hoje eu não quero nem de graça Eu lembrei como é ser solteiro, desimpedir Que curtir essa vida é bom demais, eu nem lembrava E o valor que eu lhe dado eu tô gastando de bebida Ele me perdiu por causa da imaturidade E agora tá faltando quem deseja valorizar O amor que era só seu distribuído na cidade Te ouvi que tô pegando essa amiga Não é pra fazer se eu não é que sempre tive vontade Nem quis, tenho uma intenção negativa Ela sempre queria o que mande a fidelidade E se realmente cê não liga Tá mesmo decidida, fala na sinceridade Feliz, nem vai ficar arrependido Não vai voltar atrás da decisão que cê tomou Eu sei que eu não te dei explicação Mas essa saiu sem querer, foi sem querer Juntei um decompeco e toda a raiva que eu sentia por você Já deu pra ver, tô mesmo na vida Lutu na noite, o século com o emprego Cheio de vagabunda, se foi o que ouviu dizer Tô com o vilão da bagunça, derreti a aliança E mandei fazer um befinho, venha a gente conseguir Esse vídeo das piranhas batendo palma pra bunda É dos balalins pra você Pude ver se a realidade, vê se me acha só pra te enlouquecer Pagou pra ver esse vídeo das piranhas batendo palma pra bunda É dos balalins pra você Pude ver se a realidade, vê se me acha só pra te enlouquecer Você fulgou Navarra, romance, no álcool Amor da minha vida, virou assunto que eu enlouquecer Só me afogou Navarra, romance, no álcool Amor da minha fila, muito tempo foi você Esse vídeo das piranhas batendo palma pra bunda É dos balalins pra você Pude ver se a realidade, vê se a realidade, vê se a realidade, vê se me acha só pra te enlouquecer Pagou pra ver esse vídeo das piranhas batendo palma pra bunda É dos balalins pra você Pude ver se a realidade, vê 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 se a realidade, né? Amor da minha fila, muito tempo foi você E ela vem toda na frente Por tira da Pandora Tirando meia hora da carada de E a gente não tá pronto Vé, seu homem, poda Sabe que é só foda E que qualquer amor não fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da Pandora E no meu sistema coração cortou sem fuitou Até faz eu repensar o meu lema De sempre com 9,9,99 tá posto Que vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela é tudo nada E o pior que eu quero tudo Se o lema que tá tirando o meu sono A razão grita que não mais o meu coração tá solto O problema é zero apego Mas tô perdendo o arrego Basta só lembrar dos beijos Eu tô gostinho e quero mais Ela chegou de um jeito Desconfigurou inteiro Esse meu psicológico E agora onde é que vai? Coração do maluqueiro O mundo nem tava ligeiro Pra provar que tá do dado Nem sempre é sagaz Problema não é dinheiro É o coração otário Que se ilude bem mais fácil do que a mentira Pode tá cheio de piranha De opção no bololo Ela não sai da minha mente Não importa onde eu tô Se perguntam se toam Eu digo que nada mudou Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas cubas da bandida Que já manja e manipula Um coração como é que expressa Aturou nesse mestre Faz travessuras que são tipo Gama Sutra Que se a mente não curta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Sabe que é gostosa E de qualquer ângulo fica maravilhosa Mas o problema é que essa morena da fani No meu sistema Coração curtou ser boito Até pois eu repenso Eu arrumo meu lema de 100 perco 99,99 Da porra de vagabundo Diz que não vai ser só um esquema Que com ela cuidou nada E o pior que eu quero um tudo Dilema que tá tirando o meu sono Não há razão Grita que não Mas o meu coração tá surdo Meu lema é velha feio Mas tá pedindo o arreco Basta só lembrar dos dedos Tão gostindo Quero mais Se ela chegou de um jeito Me configurou inteiro Esse é um meu psicológico E agora o que é que faz? Coração do maluqueiro Rotou nem tava ligeiro A prova que tá abundado Nem sempre ia ser sagaz O problema não é dinheiro É o coração otago Estilo de bem mais fácil do que a mentir do pai Pode tá cheio de piranha De opção no bolo Que ela não sai da minha mente Não importa onde eu vou Se perguntam eu sou um Digo que se nada mude Quem conhece o maluqueiro Sabe que o pai rodou Rodou nas curvas da bandida Que já mancha e manipula o coração Como é que estética Turou nem se mete Faz travesuras que são tipo calma Tudo é que se a mente não curta O coração que enlouquece Rodei nas curvas da bandida Que já mancha e manipula o coração Como é que estética Turou nem se mete Faz travesuras que são tipo calma Tudo é que se a mente não curta O coração que enlouquece E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente E ela vem toda na frente Segura o foguê Ai que saudade que eu tava nessa vida de solteiro Da saqueirinha do sobeio dos briseiro Tava quase esquecendo do gosto do cheque tendo Da cerveja puro mal de pé e barril Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra revoada Sem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã Ligamos do raparigueiro Se for pra viver de amor Eu viro só tudo por ser um cacete Mas nessa vida vai voar Só eu vi ela dentro da décima da sala Cantei Não quero valer mais nada Melhor forma de copio Eu não quero te procurar da pirei Sonho na mulherada Camura que não tem bom nem na cama E o do alto só vem Da vida que não falta E agora é no lobby de leste com cachorra Ai que saudade que eu tava dessa vida de solteiro Da saqueirinha do sobeio dos briseiros Tava quase esquecendo do gosto do cheque tendo Da cerveja puro mal de pé e barril Eu juro nunca mais por uma aliança no dedo Quero farra revoada Vem multiplicar o dinheiro Comprar uma dó de rã Ligamos do raparigueiro Se for pra viver de amor Eu viro só tudo por ser um cacete Mas nessa vida vai voar Só eu vi ela dentro da décima da sala Cantei Não quero valer mais nada Melhor forma de copio Eu não quero te procurar da pirei Sonho da mulherada Camura que não tem bom nem na cama E o do alto só vem Da vida que não falta E agora é no lobby de leste com cachorra Sou um moleque sangue bom DJ Matheus Oficial É o velho no vídeo É o trevo Sou um moleque sangue bom Barreja renderam leco Dispesso e mando escura Mas eu preciso ser sincero Nem que eu mate nem que eu moa pelos meus É um privilégio Porque hoje são tão poucos A série quanto disseram Tamo junto é nóis Se é louco me fule pra ficar certo O problema da pressão É pela venda de quem tá perto E quem puxa teu tapete tá debaixo do teu teto Comemora teu sucesso Aguardando o tempo certo que Só deu O que inveja neste mundo tem de monte Oro pelos véus Eu de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu Quem permaneceu Na vaca magra A sede a fome E já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo lindo contra foi na raça eu fiz meu nome E os manos se perdeu Quem não rodou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu Tantos que se fudeu Se não tem argumento ele levante nem responde O meu é que só deu Os que fozem nos livrarem pensamentos ou escudos Impedem que ganhamos a escuridão neste mundo E pra isso não basta nada mais de um discurso Só ele é fiel Eu produzo em ele é nada e nada com ele é tudo Num mundo tão cruel que esse dinheiro eu não me nudo Amor vale papel, hoje amar é um absurdo Um quarto amado como o véu, um fundo como o dos Com muita gente tão lidando por fora o coração tem conteúdo Um sorriso na cara mas só pensamento impuro Vem dando mal as roupas só quando eu fico seguro Mas contra o meu papel só tá tristeza neste mundo Maldade tá na cara, tão tudo em cima do mundo Só por Deus que tá no céu por isso que eu tento procuro A luz no fim do túnel não dá pra te manter puro Mas eu te anulo, sempre na pega eu cujo O meu corpo seguro de um lado caio muito Mas não teme eu juro, quem é de meu futuro Dez mil a minha direita com nenhum eu me misturo Repara isso, passa a assistir Vai ver como eu vi tudo indo de mal a pior Pode fingir, não ver e não ouvir Não adianta fugir porque a verdade é uma só Eu não menti quando disse ver cair Mais de mil a minha direita, onze mil ao meu redor Responde aí, quero ver se eu consegui Prova que não é assim com um argumento melhor Dá pra sentir que essa porra tá no fim Em apocalipse líquido não dá ponto sem nó Pode insistir, duvida aí meu fico Insistir nessa mentira é o que cê faz de melhor Foder, o que eu entendo nesse mundo tem de monte Oro pelos velhos, pelo de verdade com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Na vaca magra, acedia a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça eu fiz meu nome Os manos se perdeu, quem não rolou morreu E culpa do sistema não é desculpa não pra homem Afinal quem sou eu, tantos que se fudeu Se não tem argumento relevante nem responde O meu é que só deu Que inveja nesse mundo tem de monte Oro pelos velhos, com sorriso no semblante Quem não pereceu, quem permaneceu Nova camada, acedia a fome Já morei em barraco que caiu quando choveu Tudo indo contra foi na raça eu fiz meu nome Só, só com Deus Música 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 Música